Se isso se confirmar, um drone aniquilador americano matou o líder terrorista na Síria. Entre agora mesmo para o nosso grupo do Telegram e receba as notícias da área militar em tempo real. Veja as primeiras imagens e vídeos de ataques militares pelo mundo e proibidas pelas mídias. Acesse o link na descrição. A coalizão ocidental liderada pelo Comando Central Americano mantém missões de inteligência, vigilância, apoio visual em todos os climas e ataques concentrados de alvos estratégicos por toda a Síria. Através espetaculares dispositivos aéreos remotamente controlados, os drones. Destacando o MQ-9 Reaper, conhecido como Predador. O drone Reaper tem apenas um objetivo, encontrar, travar e finalizar seus alvos. Um dos drones mais mortais do arsenal dos Estados Unidos é usado contra alvos de execução dinâmica. Em 2 de janeiro do ano passado, uma importante missão americana seifou o general militar da Força Kudis do Iran, Kassin Soleimani, aniquilado pelo tecnológico míssil Hellfire. Talvez foi a maior operação até o momento do MQ-9 Reaper. Soleimani era o braço direito armado de Ali Khamenei. Uma alta autoridade diplomática que caminhava em missão política no Iraque até ser ceifado. Apesar disso, o drone vem realizando importantes missões sensíveis para desagrupar grupos insurgentes pela Síria. Na segunda-feira, 20 de setembro, foi relatada uma explosão numa rodovia entre as principais cidades de Idlib e Binish, inicialmente atribuída à artilharia ou alguma operação especial da Síria com apoio da Rússia. Pois bem, a Orbis Defense Europe realizou o levantamento do ocorrido e elaborou um artigo informando que um veículo, supostamente um Kia Hill, foi destruído como resultado do ataque de um drone inicialmente não identificado. Pouco tempo depois, um drone de ataque americano, o MQ-9 Reaper, foi localizado na área no momento do ataque. As fontes locais sublinharam que o ataque resultou em várias vítimas civis feridas e o carro aniquilado, porém não foi relatado sobre quantidade de mortos. O ataque do drone pode ter como alvo dois líderes do grupo militante Oraz Andi, ligado ao Kaida, o sheik Abu Albar al-Tunisi e o comandante militar Abu Hanza al-Yamani. Ambos os líderes adicais foram anteriormente alvos e tentativas de aniquilação fracassadas. Abu Albar al-Tunisi sobreviveu a uma tentativa de ataque na cidade de Idlib em 21 de março do ano passado. Por sua vez, Abu Hazan al-Yamani foi supostamente alvo de um drone dos Estados Unidos, na cidade de Idlib, em 14 de setembro de 2020. Neste ataque bem sucedido do dia 20 de setembro, os observadores internacionais que estão na região estariam quase unânimes em atribuir a ação aos Estados Unidos, devido ao fato de um drone MQ-9 Reaper ter sido espoteado nos dias anteriores, sobrevoando a região. Se os relatos sobre o ataque de Abu Albar al-Tunisi e Abu Hanza al-Yamani se tornarem verdadeiros, isso seria um sucesso significativo da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. E vejam só, ironicamente, fontes ligadas aos grupos insurgentes que fornecem informações ao SOR, Syrian Observatory of Human Rights Watch, alegam que o ataque contra líderes das facções radicais também podem ter origem em uma ação de queima de arquivo para trocar as lideranças dos grupos que eventualmente não se submetem à liderança da Turquia na região. Temos que lembrar que a Turquia opera drones constantemente na região e alguns de seus modelos são muito parecidos com os operados pelos Estados Unidos, o que pode ocasionar erros de identificação por leigos. Até o momento, Centcom não se manifestou a respeito do ocorrido, o que sinaliza a indefinição de quem atacou, com o que atacou, quem foi o alvo e o porquê. A avaliação desse caso e de outros ataques com drones atribuídos aos Estados Unidos, Rússia ou Turquia deve ser avaliada com cautela, pois atualmente existem fortes indícios de que nações como o Irã e também a Turquia têm interesses em efetuar ataques de false flag ou falsa bandeira para justificar suas presenças e intervenções no terreno. Não há base de drones operacionais dos Estados Unidos na área, com apenas três bases de drones com histórico de ataques no Iraque e na Síria. Especificamente, são a base aérea de Ali al-Salem, no Kuwait, a base aérea de Audev, no Qatar, e a base aérea de Aldafra, nos Emirados Árabes Unidos. Mesmo que os drones decolassem da base aérea mais próxima, no Kuwait, isso seria mais de 700 quilômetros de viagem a ser feito antes de seu pouso gerenciável para o Drone Reaper, com alcance de mais de 1.800 quilômetros e uma velocidade máxima de 480 quilômetros por hora. Ou seja, não é impossível, mas demanda gerenciamento. Com todas as indicações apontando para que pelo menos mais de duas horas e meia de preparação e voo, as chances novamente se inclinam para uma operação que foi elaborada por meio do trabalho de inteligência da coalizão americana guiada pelo CENTCOM e parceiros como Israel e Iraque. Aqui no Área Militar, você pode anunciar, seu negócio de forma segura e rápida. Conheça nossos planos. Entre em contato pelo Instagram, arroba a área militar off, ou pelo e-mail contato arroba a área militar off.com.